Meu Amigo Branco Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Meu Amigo Branco é de lei Minha terra é verde e amarelo E meu amigo branco é meu irmão Ele é do asfalto e eu sou da favela Mas existe a integração Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Meu Amigo Branco é de lei Eu adoro o Amigo Branco Pra você eu fiz meu canto Ao seu lado vou seguir pra você Não sei mentir Essa homenagem é a imagem do amor Que eu sinto por você Cor da pele é diferente Mas é bom ser gente É saber por quê Preconceito existe, eu não sei Ei, ei Meu Amigo Branco é de lei Eu adoro o Amigo Branco Pra você eu fiz meu canto Pra você eu fiz meu canto Ao seu lado vou seguir pra você Não sei mentir Essa homenagem é a imagem do amor Que eu sinto por você Cor da pele Cor da pele é diferente Mas é bom ser gente É saber por quê Preconceito existe, eu não sei Ei, ei Preconceito existe, eu não sei Ei, ei Meu Amigo Branco é de lei Preconceito existe, eu não sei Ei, ei Preconceito existe, eu não sei Ei, ei Meu Amigo Branco é de lei Preconceito existe, eu não sei Ei, ei Preconceito existe, eu não sei Ei, ei Ei, ei Meu Amigo Branco é de lei Meu Amigo Branco é de lei Meu Amigo Branco é de lei Meu amigo pra te ver